Fala pessoal, muito boa noite. O que você fala sou eu, Tarcísio Silva. Espero que todos vocês estejam bem. Estamos dando início ao nosso primeiro dos dois webinars. Iremos realizar esse no dia de hoje, falando sobre psicologia de trading. E na semana que vem nós estaremos falando sobre oferta e demanda na prática. Quando a gente vai abordar de forma mais aprofundada a parte de oferta e demanda na prática. Análise gráfica, pontos de price action, dúvidas de price action que muitas pessoas têm. Isso é um tema para o próximo webinar. Mas hoje nós vamos falar de uma coisa muito importante que é indispensável para todos vocês que estão começando, pelo menos para os presentes até agora, que é a parte de psicologia de negociação. Lembrando que nós não vamos abordar alguns assuntos já conceituados. Aquelas coisas que vocês já conhecem. Por exemplo, a vancagem, margem, pip, pipete, ponta, diferença entre eles. Eu até convido vocês a darem uma olhada depois no conteúdo que tem aqui até no próprio canal do YouTube da TateMail, onde vocês poderão estar acompanhando, aliás, avaliando, estudando de forma mais aprofundada conceitos básicos de negociação do mercado maravilhoso, que é o mercado Forex. Eu quero esclarecer uma outra coisinha também. Todas as perguntas que venham a aparecer durante a explicação, eu vou deixar para responder no final. Porque eu quero vocês bem concentrados no que a gente vai apresentar agora. E seria mais interessante de esclarecer as questões de vocês no final da transmissão. Que a gente vai ter um pouco mais de tempo. E talvez, durante a explicação, vocês podem até perder a concentração. Então, sem mais delongas, vamos começar o nosso webinar. Percebam que eu sou bem pontual. Sete horas em ponto, horário de Brasília. E vamos dar o nosso ponto de partida antes. Dando aqui as nossas considerações iniciais. O aviso legal, grosso modo, se trata de um conteúdo educativo. Em nenhum momento estamos aqui incentivando você a depositar algum dinheiro, alguma coisa dessa natureza. É um conteúdo educativo. Onde você, caso queira negociar nesse mercado, você precisa estar ciente dos riscos que eles estão... Aliás, que esse mercado envolve. Muitas pessoas acabam vindo acreditando que se trata de ser uma coisa muito fácil de fazer. Mas é bom esclarecer que no conteúdo de hoje e da semana que vem se tratam de assuntos educativos que vão agregar na sua parte educacional como trader ou como uma trader. Então vamos lá. Vocês estão me ouvindo. Eu sei que minha voz é muito bonita. Mas vocês precisam saber quem eu sou. Mas eu vou já passar para vocês a nossa agenda. A gente vai começar com uma introdução. Vamos falar também sobre a tomada de decisão. A gente vai falar sobre as emoções, os pensamentos envolvidos durante a negociação no mercado. Tá certo? Vou falar de exemplos de mindset de cada perfil de trader para que vocês possam ter uma base. Não é uma coisa que vocês precisam estereotipar. É só para vocês terem uma noção de como que cada trader profissional pensa durante... Qual é o planejamento que eles têm. E também, por último, a gente vai terminar com a cerejinha do bolo, que é a psicologia de trading, onde nós usaremos exemplos práticos. Ou seja, eu vou trabalhar com teoria, é claro, para que vocês possam entender. Mas eu também vou usar exemplos práticos. Ou seja, mostrando situações de mercado e como que vocês irão se sentir durante essas negociações. Vou usar o conceito da minha experiência e também o conceito de um psicólogo no Nobel em Economia que se chama Daniel Kahneman, que está bem conhecido por conta da sua última obra, Rápido e Devagar. Quem sou eu? Eu sou essa pessoa linda que você está vendo aí na foto. Eu sei, não se apaixone, mas vamos lá para a minha descrição. Eu sou trader, pessoa física, com mais de três anos de experiência no mercado Forex. Sou analista gráfico e swing trader e também coach em mercado Forex. Eu também sou trader e parceiro do Forex Social, que é uma empresa do modelo e-commerce que trabalha com a parte educacional deste mercado. Ditas as minhas apresentações, é muito prazer conhecê-lo. E eu sei que a foto está irresistível, mas por favor, gente, não se apaixonem. O foco é no webinar. Então, vamos lá. Vocês sabem que muitos acreditam que o mais importante para ser um trader é o conhecimento técnico. Porém, a parte técnica representa apenas 10% do necessário para seguir essa profissão. Aí você deve estar se perguntando, mas como assim 10%? Porque quando a gente começa a operar no mercado, o que a gente olha primeiro? O conteúdo necessário para a gente olhar para o gráfico e saber como tomar nossas decisões. Verdade? Porém, se eu falar para você que até uma criança consegue entender o que é um padrão de candle, o que é uma máxima, uma mínima, uma abertura, um fechamento, você provavelmente não leve para o lado pessoal, não pense que eu estou diminuindo você em algum sentido, mas é verdade. Uma criança consegue aprender isso. Aqui no Brasil, por exemplo, anos atrás tinha uma pessoa que era conhecida, um garoto de 10 anos, chamado de Príncipe da Bolsa. Ele tinha 10 anos e ele conseguiu entender toda a parte técnica sem nenhuma dificuldade. Então, a parte técnica representa 10%, não significa que ela é a menos importante. Mas a parte técnica, de qualquer forma, ela é a menor, é o menor peso, eu assim diria, para essa profissão. E eu vou começar falando da tomada de decisão, mas não de uma forma assim, eu não vou falar nada de parte operacional hoje, eu vou falar o que você que está começando provavelmente vai sentir durante as suas operações. O que você vai sentir, quais são as emoções que as pessoas sentem, e quais são os pensamentos que podem te interferir durante as negociações, seja no curto, médio ou longo prazo. Porque da forma que você lidar com isso, pode ser bom, como também pode ser muito ruim. Bom, você sabe que o que te faz ganhar dinheiro ou perder, você já tem que começar pensando assim, o que te faz ganhar ou perder dinheiro como trader é a tomada de decisão de seguir a força predominante do momento, seja dos compradores ou vendedores. Então, a parte técnica entra aí, os 10% entra na parte onde você tem o conhecimento necessário para que você consiga identificar qual é a força predominante do momento. Seja em âmbito de análise gráfica, seja em âmbito de contexto macroeconômico. Digamos que você está querendo comprar aero dólar, mas você não está muito satisfeito com o que você está vendo no gráfico. Então, você precisa de uma coisa a mais para tomar a sua decisão. Quem sabe você faça uso da análise fundamentalista. Enfim, você tenha os seus mecanismos de análise para que você tome a sua decisão. Mas o nosso foco aqui não é a parte operacional, é a parte de decisão. E nossas decisões, elas são moldadas por emoções e pensamentos. E as decisões moldadas pelo emocional, prestando atenção, são as mais prejudiciais, pois te deixam vulnerável ou vulnerável à irracionalidade. O que eu quero dizer com isso? Eu vou usar um exemplo do seu cotidiano. Eu não te conheço, mas provavelmente isso já aconteceu com você, para que você possa entender. Provavelmente você já discutiu com alguém, teve uma discussão com alguém que você gosta demais, uma pessoa muito próxima. e depois dessa discussão, cada um foi para o seu canto, um foi para a sua casa, o outro foi para o outro. E aí quando você chegou em casa, você lembrou que você tinha que, sei lá, fazer a sua janta. Só que por algum motivo, você está lá, sei lá, cortando o legume e de repente você se corta. Você acha que é uma coisa normal, foi uma falta de atenção, mas na verdade, isso é efeito do seu emocional. E o que isso tem a ver com o mercado? Onde é que você está querendo chegar? Eu estou fazendo uso de analogias com o seu cotidiano, porque você precisa perceber que a psicologia de negociação, ela vem já do seu dia a dia. Se você lida com situações no seu cotidiano, onde você não consegue se concentrar em coisas simples, como por exemplo, preparar uma janta depois de uma discussão que você teve, como que você acha que vai conseguir negociar no mercado? E se você discutir com a mesma pessoa em algum outro dia e vir para a tela negociar, você acha que você vai conseguir ter a mesma performance operacional? Você não vai, porque você está vulnerável ao que você está sentindo e por isso você fica totalmente exposto à parte irracional da sua mente. E aí essas coisas, o resultado disso é você fazer algumas operações erradas e a consequência é o quê? Medo, insegurança e uma coisa que muitos iniciantes têm é a ideia de que precisa alterar a estratégia o tempo inteiro. E com isso fica girando no mesmo lugar. Então vejo muita gente fazendo isso. Faz uma operação, não sei, o dia não está muito bem, aí faz uma operação lá, toma um stop e o peso emocional do stop nesses dias que você não está muito bem emocionalmente é muito maior. E aí o seu medo, a sua insegurança começa a partir daí. Você fica com medo de fazer outras operações, você tem insegurança de confiar em você próprio para fazer a operação. E aí vem esse sentimento de que você precisa o tempo todo alterar a sua forma de operar, o seu setup, é uma coisa que eu vejo bastante que as pessoas fazem. Toma um stop, aí muda o alvo, muda o stop, muda o indicador que usa ou seja lá o que você use na sua preferência, mas o tempo todo você vai pensar que tem alguma coisa errada no seu operacional. Sendo que de repente você já fez, quem sabe, um backtesting, sabe que ele funciona, mas você está respondendo por conta das emoções. E é isso que acontece quando você vai operar, por exemplo, no mercado, pensando dessa forma. Então fique ligado com isso. Comece já a avaliar como que você se comporta no seu dia a dia. Se você discutir, se você tiver... Existe até uma máxima do mercado, que se você estiver muito feliz, muito alegre, muito triste, com muita raiva, alguma coisa do tipo, não faça nada. Não olhe para a tela, porque você não vai conseguir performar, você vai criar coisas na sua cabeça que na verdade não são bem verdades, é apenas uma sequela das suas emoções. e falar disso é importante, envolver um pouco do seu cotidiano, envolver um pouco de mercado, é importante porque o mindset, isso que forma o mindset, o mindset mal estruturado pode ser prejudicial para a sua performance como trader, que foi o que eu acabei de falar, porque as suas decisões que vão, de qualquer forma, fazer parte do seu mindset. E também as suas emoções, se elas não tiverem um ponto de equilíbrio, ou se você não souber dosar isso, pode ser prejudicial para você. E não adianta você ter um operacional perfeito, porque o seu mindset não está preparado. Porque se você se leva mais pelas emoções, a parte racional do mindset, por exemplo, se tem um operacional ótimo, etc, que você aprendeu com alguém que você confia, não vai valer de nada, porque o peso emocional, ele fala mais alto. E aí, a gente entra na parte do mindset de cada perfil de trader. Eu sei que pode parecer confuso eu estar colocando situações cotidianas envolvendo o mercado, mas, mais uma vez, a parte de psicologia de negociação, ela já vem do seu cotidiano. Então, você precisa ser tranquilo na sua vida pessoal, e você precisa, a partir disso, desenvolver a sua parte psicológica. E aí, depois, vem a parte do mindset. Mas como é que será que um trader profissional pensa? Qual é o mindset de cada perfil? Eu vou mostrar aqui alguns exemplos. Vocês não precisam estereotipar isso, são exemplos que podem ser modificados a depender de cada pessoa. Então, como é que é o mindset de um scalper trader pro? O pro é profissional. Mindset é simplesmente uma mente configurada. É configurada para fazer o quê? Um scalper, por exemplo, ele busca poucos pips no mercado. coisa de 40 pips, 50 pips, 70 pips, ou até menos do que isso. Ele opera com tempos gráficos de M1, M5, M15, M30, M30 para ver se tem uma região importante, M15 para filtrar um pouquinho mais, M5 para operacional, quem sabe? E se o mercado estiver muito chato, M1? Aí é uma decisão dele. Coisa do mindset dele. O mindset em âmbito de planejamento. E ele opera com um mini lote ou lote standard, lembrando que é um scalper trader profissional. Então eu estou te passando como que esses caras pensam. Não estou falando que você tem que operar com mini lote ou lote standard. Se você está começando, comece com micro lote e depois aumente conforme o tempo. Mas a ideia aqui é já te filtrar, já te esculpir como que um profissional pensa. Ele opera com mini lote e lote standard mesmo. Lotes consideravelmente pesados para quem está começando. Ele seleciona uma corretora que desconte comissão ou que cobra pouco spread por ordem enviada ao mercado. porque muitos scalpers acabam reclamando disso. Que abriu uma ordem em lugar tal, só que por conta do spread muito alto da corretora X ou Y. Inclusive os spreads da TakeMill são ótimos, são perfeitos para negociação de curto prazo. Eles acabam reclamando que esse tipo de spread violento demais acaba interrompendo as operações. Então isso é uma coisa que ele coloca na parte de planejamento dele, ainda no âmbito de mindset. ele também é familiarizado com o ativo. Isso praticamente todos são. Ele precisa saber como que aquele ativo se comporta quando chega em determinado momento gráfico do mercado, ele precisa saber como que o mercado de repente reage a determinada notícia, porque tem isso também. Então ele já tem uma familiaridade com o ativo, o que permite que ele faça o trabalho dele sem problema nenhum. Percebam que o mindset já é a parte racional, eu não estou falando nada de emocional aqui, eu não estou falando nada de ele conta até 10 antes de começar, não, eu estou falando da parte racional, da parte de fundamento para ele executar o que ele tem que fazer. E ele tem a filosofia de ganhar muito e perder pouco. Esse ganhar muito e perder pouco, eu não estou querendo dizer você acertar 10 operações seguidas, eu estou querendo dizer o potencial de ganho é muito maior do que o potencial de perda. Então, por exemplo, ele faz 10 operações, erra 7 e, sei lá, acerta 3 ou 2, empata em uma e acerta duas. Talvez essas duas que ele acertou já sejam o suficiente para suprir o que ele perdeu nas 7 que ele errou e ainda ele pode fechar no lucro. Então, esse é o pensamento de um profissional, ele pensa num potencial de ganho maior do que das suas perdas. O day trade é quase a mesma coisa, mas ele tem algumas diferenças, ele busca uma faixa de preço de 100 a 200 pips por dia no mercado, ele opera com tempos gráficos de M5, M15, M30, H1 e H4, de repente, para identificar algumas regiões importantes no preço. Opera com mini lote, lote standard também, como um bom profissional, seleciona uma corretora que desconte comissão, a mesma coisa que, ou spread baixo, a mesma coisa que um scalper faz, ganha muito, perde pouco e tem metas de ganho e de perda diária. Geralmente, o day trade, ele pensa isso. Então, já é uma coisa até para você já começar a estruturar. O swing trader também é quase a mesma coisa, muda só algumas coisas, gente. Então, ele busca muitos pips no mercado. Eu, por exemplo, o swing trader, eu busco essa quantidade de pips, de 500 a 1.000 pips para cima. Então, o meu alvo na operação, por exemplo, é 2.000 pips. Tem gente que fala que é demais, mas com swing trade não é, porque depende de cada perfil operacional. Ele opera com tempos gráficos de 4 horas, diário, semanal ou até mensal, depende. Opera com mini lote, lote, standard, tem noção da diferença da taxa de juros de uma moeda para outra para não ter o lucro reduzido no swap, que é a taxa de permanência. E o swap é a diferença entre a taxa de juros das moedas que você está negociando. Também ganha muito, perde pouco e tem metas de ganho semanais e mensais. O mindset do position trade que é quase extinto, porque eu não vejo quase nenhum, mas existem position trades, existe uma lenda urbana de position trades, mas são poucos que eu vejo. Busca muitos pips no mercado, teve até um errinho aqui, eu coloquei dois is aqui, me perdoem por isso. Ele busca lá os seus 5 mil, 10 mil pips para cima, dependendo do ativo que ele está negociando, ele consegue mais. Uma libra dólar da vida, por exemplo, um SDZAR, quem sabe. Ele opera com tempos gráficos diário, semanal e mensal, opera com mini lote e lote standard, tem noção da diferença da taxa de juros também, ganha muito e perde pouco e tem metas de ganho mensais e anuais. Pronto, esses são os mindsets de todos os tipos de perfil de traders, pelo menos que eu conheço atualmente. E vocês perceberam alguma semelhança em alguma dessas faixas aqui, do que eu listei? Tem alguma parte falando sobre eu vou operar quando eu estiver assim, meio assim, meio irritado? Não. O mindset começa aí, com planejamento. Mesmo que seja pequeno, começa aí. Então, é isso que você que está começando precisa ter. E tudo isso aí, todos os mindsets que eu apresentei, eles têm uma coisa em comum. Todo trader profissional tem uma regra, agir embasado em planejamento, estratégia e disciplina. Então, se você quer vir para esse mercado, comece a pensar desse jeito. Mesmo que você tenha um planejamento assim, que não é aquela coisa, aquela planilha do Excel, mesmo que não seja um planejamento assim, seja só um bloco de notas do seu computador. Não importa, vou arriscar isso por três, vou colocar isso como relação risco-retorno. Não importa, tenha um planejamento, uma estratégia e disciplina. Essa é a regra de todo trader profissional. Esqueça, os dias que você estiver muito nervoso, desequilibrar, mesmo se você estiver muito feliz, inclusive, não opere, porque quando você está muito alegre, isso também atrapalha nas negociações. A autoconfiança acaba ficando em um nível que nem você sabe controlar. E aí, se você perde, está normal, e etc., você nem sabe o que você está fazendo direito, porque você está muito eufórico. Então, já para começar, para você ser um trader, para você seguir essa profissão, elimine toda a parte emocional que você tem. Eu não estou falando para você ser antissocial ou alguma coisa do tipo, eu estou falando para você agir apenas embasado em planejamento, estratégia e disciplina. E ponto final. Ok? E aí, a gente entra já na parte de psicologia de trading, que é aqui que a gente vai ver o negócio acontecendo. E também, eu vou abordar alguns conceitos do Nobel e teórico da economia comportamental, brilhantíssimo, Daniel Kahneman. Então, prestem atenção agora, porque é aqui que está a cereja do bolo. Quer dizer, uma das, porque ainda tem uma semana que vem. Vamos lá. O que a gente vai abordar aqui? Viés de disponibilidade, vou usar o exemplo prático, o gráfico. Vou falar sobre viés retrospectivo também, que uma coisa está ligada à outra. Vou falar sobre a verdade sobre o mercado, que eu acho que você precisa ouvir do jeito Tarcísio Silva de falar ou carinhosamente como me chamam sargento trader. Então, você vai ver, vai ouvir a verdade sobre o mercado a modo sargento. Ok? E o impacto das oscilações e o tilt. Você sabe o que é o tilt? Ele é uma expressão que vem aí de jogadores de pôquer, de cassino, não importa. É de jogador que faz aposta, jogador de Los Angeles, etc. Esses caras que gostam de ficar apostando bastante. Tilt é uma coisa que até no mercado financeiro tem e você não sabe disso ainda. Será que você não tem tilt? É isso que a gente vai ver até o final desse webinar. Então, começando com viés de disponibilidade, o que ele é afinal de contas? Isso não é uma coisa minha, isso aqui já é de um psicólogo sério. Mais uma vez, suas decisões são embasadas com informações armazenadas em seu subconsciente. Então, o subconsciente acaba sendo responsável por tudo aquilo que é, como eu posso dizer, habitual. Então, um exemplo aqui do seu cotidiano. Eu vou sempre fazer essa analogia, mercado cotidiano, para que você consiga entender. Você sabe que toda manhã você tem que acordar, você tem que levantar da sua cama, você tem que tomar o seu café, mas primeiro você tem que preparar o café, você tem que passar a manteiga no seu pão francês, ou se você for fitness, você precisa de um pão integral. Depende do que você gostar. Mas como é que você sabe de tudo isso e como que você já faz isso assim, só de levantar, andar pela casa e pronto? Porque já está tudo armazenado no seu subconsciente. Então, as suas decisões, essa atitude que você tem de toda manhã acordar, tomar café, já está armazenado e isso já acontece de forma automática. você não tem dificuldade para fazer isso. Isso é uma coisa até que o Daniel Kahneman fala de sistema 1 e sistema 2. Você age pelo sistema 1. O sistema 1 é o responsável por tudo aquilo que é o habitual, o automático. E o sistema 2 ele fica pela parte racional, etc. Essa já é para a parte de aprendizagem. Mas o sistema 1 é tudo aquilo que já está guardadinho na sua mente para você só fazer. E o viés de disponibilidade ele acaba sendo uma forma de ele acaba sendo um filtro para as suas decisões. Ele acaba buscando algumas informações lá no seu subconsciente para que as coisas aconteçam. E no mercado financeiro isso é importante e você já vai entender o porquê. E uma coisa que eu percebo muito que as pessoas fazem é que elas acabam levando as experiências negativas para o mercado muito a sério. Como se fosse inclusive uma coisa ruim. por exemplo ser estopado é uma coisa ruim hoje em dia. Você provavelmente deve conhecer alguém que toma estope e fala putz fui estopado. Como se fosse uma coisa ruim. A sua profissão tem essas coisas. Você se lançou a isso. Então não tem como fugir do estope e muito menos você ficar se doendo quando você toma o estope. Só que as pessoas acabam levando o estope como uma informação negativa e informações negativas geram resultados negativos. Eu acho que você já deve ter ouvido a frase ou escutado melhor dizendo a frase a sua realidade ela reflete tudo aquilo que está armazenado na sua mente. Isso é verdade. Se você pensar que você só toma estope fique tranquilo você só vai tomar estope hoje, amanhã e depois de amanhã porque a sua mente automaticamente através do viés de disponibilidade vai buscar essas informações de estope que você tem na sua mente e vai fazer que você replique isso na prática. Você não sabia disso agora você está sabendo. Então tome muito cuidado com a sua mente porque ela faz apenas o que você manda. Se você enviar a informação de que o estope é uma coisa ruim você nunca vai conseguir superar. E aí acaba o estope que você tomar você retoma aquilo que eu já falei no início o medo a insegurança e essa ideia de ficar o tempo inteiro pulando de galho em galho tendo que mudar a estratégia sendo que você não precisa porque você está agindo pelas emoções e aí você esquece como eu falei no início da parte racional. Mas para vocês entenderem é melhor é melhor eu usar o exemplo bem prático. Vocês já devem ter ficado animadinhos olhando esse gráfico aí. Espero que vocês estejam inclusive com uma semana de operações muito boa. Mas vamos lá um exemplo prático aqui. Digamos que você abriu a plataforma seja lá qual for o horário mas você viu isso daqui. Você já é uma pessoa que conhece mercado você já sabe o que é uma tendência de alta e de baixa já sabe o que é um rompimento e aí você bateu o olho na tela e falou peraí o mercado está caindo aqui topos e fundos menores estou percebendo isso daqui ele começou a congestionar nessa região que está com retângulo aí vermelho você percebeu que o mercado começou a dar uma retraída que é um movimento típico de de retração e você percebeu esse rompimento e além disso o pullback você está vendo que nesse retângulo menor aqui tem um candle de agressão dos vendedores e aí o que você faz é simplesmente pensar bom o mercado está em queda ele começou a retrair então o que eu tenho que fazer agora ainda mais vendo um candle desse dos vendedores é vender exatamente você fez uma perfeita análise e aí o mercado ele começa você primeiro estabelece o seu alvo você coloca o seu alvo nessa linha vermelha de 108 160 é o que está mostrando aqui nessa linha vermelha porque você percebeu que lá atrás o mercado conseguiu ter força os compradores tiveram força para fazer topos e fundos maiores e você sabe que topos e fundos maiores já se trata de tendência de alta portanto o seu alvo vai ficar aí porque você acha que os compradores podem reagir a essa região bom aí você entra vendido aí coloca o seu stop aquela coisa toda de acordo com o seu gerenciamento de risco e aí você dorme acorda no outro dia ou passa alguns minutos o mercado fez isso ele começou a andar ao seu favor ele deu até um outro candle bem agressivo dos vendedores né e aí faltam alguns pips para pegar no seu alvo pouquíssimos pips né e aí o mercado começa a congestionar aí você já fica ansioso você já fica daquele jeito meu Deus o mercado estava caindo agora ele está dando uma retraída não estou gostando disso você percebe que o volume também começou a aumentar nessa região você já fica preocupado você começa a pensar um monte de coisa e etc e aí de repente o mercado faz isso como é que você reage na hora como é que você lida com isso se você está começando agora provavelmente o que você vai sentir é um choque eu estou falando porque eu também já fui iniciante e era isso que eu sentia quando eu vi o mercado indo ao meu favor de repente quando ele fazia esses movimentos assim violentos contra a minha posição eu sentia isso no primeiro momento um choque e isso já é ruim para você mandar para a sua mente porque se você sente um choque você se entrega a esse sentimento você já está mandando para o viés de disponibilidade olha quando isso aqui acontecer eu vou me sentir assim e aí numa outra oportunidade que você vê isso aqui esse tipo de movimento ou mercado em alta ou em baixa você vai sentir exatamente a mesma coisa mas eu já vou falar um pouquinho disso um pouquinho mais para frente mas enfim você pega essa situação de mercado leva para o coração fica chateado com o mercado e depois já começa a alimentar o medo a insegurança e aí você acha que tem que trocar o seu operador tudo aquilo que eu já falei você começa a pensar exatamente dessa forma porque o mercado simplesmente fez o que ele sempre faz ele é soberano e você por algum motivo começou a pensar que ele é uma coisa que muitas pessoas falam que o mercado está te perseguindo ou alguma coisa do tipo mas não o mercado ele faz isso o tempo inteiro e isso aqui esse tipo de situação eu costumo dizer que até o karma do trade do trader aliás porque ele vê o mercado indo ao favor dele e aí faltando alguns pontos ele já começa a cantar vitória antes da hora e de repente o mercado volta e estopa tira da operação perde o dinheiro e aquela coisa toda e você aquela pessoa que está começando não tem ainda aquele manejo com stop e já olha para isso e já fica meu Deus do céu está na hora de mudar o operacional já começou errado então preste atenção nesses detalhes e aí que entra também conectado a isso o viés retrospectivo ainda seguindo o subconsciente você tende a sentir e agir no presente com as mesmas emoções e atitudes de experiências passadas e presente quando eu digo eu não estou querendo dizer daqui a um dois, três anos eu estou querendo dizer amanhã amanhã daqui a uma hora já é presente passou um minuto já é presente e isso é o que acontece quando você aliás o risco de você enxergar aquela situação que eu acabei de mostrar para vocês aqui do mercado indo a seu favor e de repente ele indo contra você você pegar essa situação enxergar ela como uma coisa ruim você não está simplesmente enxergando uma situação como ruim você está mandando isso para a sua olha a coisa que você está fazendo olha como a mente funciona você está mandando isso para a sua mente para toda vez que você olhar para o mesmo movimento o mercado em alta ou em queda você vai sentir as mesmas coisas que você sentiu naquele momento e o que você sentiu naquele momento vendo o mercado indo contra você um choque ansiedade medo seja lá o que for e o viés retrospectivo ele faz isso mas você pode evitar dependendo da forma que você lida com a primeira vez que aquilo aconteceu mas já fica uma coisa aí para você ficar atento ok na prática o viés ele pode te propor um hábito operacional tanto em âmbito positivo quanto negativo o positivo eu coloquei o hábito positivo e negativo mas o positivo é quando você vê aquela situação ali você fala beleza o mercado é assim mesmo bola para frente é isso que o profissional faz eu pelo menos hoje quando o mercado ele faz isso inclusive aconteceu comigo no início da semana aliás no mês passado eu estava comprado no EuroCHF e faltavam 38 ou 120 pips eu acho para pegar no meu alvo de repente ele caiu e me estopou aliás não me estopou porque eu saí no break even mas também teve uma outra situação que eu estava vendido no CHFN e aí faltavam olha só 38 pips para o mercado pegar no meu alvo e o que aconteceu? o mercado subiu inclusive foi essa a operação que eu acabei de mostrar para vocês eu estava vendido ali e o mercado fez aquilo me estopou? não porque eu também percebi que o mercado estava estranho naquele momento então o viés ele pode ser ele pode te propor um hábito positivo ou negativo dependendo da forma que você lida com a situação ali no momento ok? e as experiências positivas aliás eu acho melhor até destacar algumas para que vocês possam já entender também como que uma pessoa que já tem mais experiência de tela lida com isso quais são as experiências positivas que você pode experimentar a partir de hoje? familiarização com ativo experimente fazer isso olhe para uma paridade só porque muitas pessoas que estão começando olham trocentos pares porque o Forex vocês sabem ele tem várias opções é o SDN é dólar é libra é isso e aquilo e o que acontece é que muita gente se empolga olha 30 pares de uma vez só eu não sei como consegue analisar desse jeito mas as pessoas fazem isso para pegar qualquer tipo de oportunidade isso aí já é vício isso já é princípios de vício de negociação você precisa só olhar um par para que você possa entender como que o mercado se movimenta como que como eu falei também no início do vídeo como que o mercado reage a determinada notícia como que eu posso enxergar determinada notícia que saiu positivo ou negativo taxa de juros alta ou baixa é bom ou ruim para essa moeda aqui ou para essa paridade então se familiariza com ativo e isso pode ser uma experiência muito positiva para você a ponto de você mandar informações fundamentadas no racional para sua mente e não na parte emocional então a familiarização com ativo quase que não sai a palavra é uma experiência que você pode começar a experimentar a partir de agora também esperar todos os gatilhos de entrada do seu setup para realizar a operação também é uma coisa perfeita tem até um colega meu que provavelmente está me assistindo agora eu espero que sim que ele disse que nós traders profissionais somos discípulos do nosso setup então você esperar tudo o que não tem nada aliás mais confortante do que isso o setup ele te dá todos os gatilhos de entrada para que você olhe para a tela e fale setup e aí posso entrar não posso ele fala olha aqui por enquanto não espere mais um pouquinho espere cara tenha paciência o mercado dá oportunidade quase o tempo inteiro quando tiver o setup mostra é para isso que ele existe então comece a experimentar isso que você vai ver como é que vai mudar as suas operações e a sua parte emocional também você vai começar a se sentir confortável com o seu setup e não existe coisa melhor do que isso anode o que eu estou te dizendo e também é uma boa você se recompensar quando conseguir seguir de forma disciplinada os parâmetros de risco do seu trading plan por que que você tem que se recompensar eu não estou falando para você falar isso daí você é um cara olhar no espelho e falar que você é o cara não estou falando isso não estou falando de você se recompensar ou não você pode fazer isso também mas eu estou falando de se recompensar por exemplo o que você gosta de fazer no final de semana você gosta de sair você gosta de conversar com seus amigos passar com a família o que você faz comece a se recompensar dessa forma porque quando você envia isso para sua mente você está querendo dizer o seguinte olha eu consegui fazer o que eu teria que fazer aqui no meu trading plan eu tive uma semana ruim porém eu consegui fazer uma das coisas mais importantes desse mercado que é seguir o gerenciamento de risco então eu vou me recompensar por isso quando você manda isso para sua mente você está querendo dizer que quando você faz isso você se permite se sentir em paz em tranquilidade você se permite passar mais tempo com as pessoas que você gosta é uma espécie de recompensa você se recompensa por ter conseguido seguir mesmo em um período mesmo em um caos uma semana de você só tomar o stop mesmo nesse caos você percebeu que está tudo bem porque você conseguiu seguir o seu gerenciamento de risco é uma experiência muito positiva que vai alimentar muito o seu viés de disponibilidade reconhecer o seu potencial também é uma coisa muito importante uma coisa até que eu estava conversando com um dos meus alunos ultimamente que ele começou a falar que estava tendo muita perda e o que eu quis dizer para ele foi o seguinte cara olhe para a sua conta agora ele começou com mil dólares em cinco eu acho que cinco meses ele fez 11% de rentabilidade e daí o que significa 11% de rentabilidade eu só falei o seguinte para ele sabe o peso de 11% sabe qual que é a taxa de juros no Brasil hoje 6,5% sabe qual que é a maior taxa pelo menos que eu conheço hoje no mundo a da Rússia que é de 7,5% você tem 11% de rentabilidade na conta e está chorando porque você teve uma semana ruim e ele falou para mim é verdade eu não tinha visto por esse ponto e agora ele está lá continuando tendo lucro da forma do jeito dele no tempo dele e de forma consistente então tem muita gente que prioriza encaixota a parte ruim e esquece do potencial que tem para fazer o que tem que ser feito e no caso dele em cinco meses ele está fazendo mais do que a taxa de juros de dois países e olha que são economias bem importantes modéstia à parte então reconhecer o seu potencial é uma experiência muito positiva ter uma razão para ser um trader por que você abre operação no mercado só para ganhar dinheiro? não, você tem que ter uma razão você tem que ter um motivo para você ter o seu dinheirinho lá na corretora numa take mill da vida por exemplo você precisa saber o que você vai fazer com aquele dinheiro e uma coisa que eu recomendo que você faça é que você comece a usar mesmo que seja pouco sei lá 10 dólares eu recomendo que você comece a usar isso na sua vida comece ali a aplicar isso no seu cotidiano sei lá pegue os seus 10 dólares independente da moeda em espécie que talvez você envolva aí troca de câmbio não sei se for 10 dólares vão ser 10 dólares se for reais vai ser reais se for dinheiro vai ser euro enfim pegue esse dinheiro e comece a aplicar em pequenas coisas da sua vida pague uma continha compre uma água parece bobagem mas quando você começa a incluir o que você produz nesse mercado você dá um sentido para ele e aí você começa a levar a sua vida aliás essa profissão isso que você faz todo dia de comprar e vender moeda commodity etc você começa a dar um pouco mais de seriedade para o que você está fazendo e com o tempo o seu processo de amadurecimento principalmente na parte de aprendizagem desse mercado ele vai ficando muito mais organizado a ponto de você saber selecionar direitinho o que você quer para a sua vida então essa é uma experiência que eu recomendo que você comece a fazer a partir de hoje se você já tem dinheiro em conta real pegue um pouco do lucro que você tiver no final do mês e comece a aplicar comece a pagar uma continha sei lá uma Amazon Prime uma Netflix tanto faz comece a pagar alguma coisa na sua vida com o dinheiro que você consegue no mercado dê razão para você ser um trader ok agora experiências negativas tem várias querer fazer tudo de uma vez só não seguir o seu setup copiar o que os outros fazem que muita gente faz isso principalmente quem está começando se autocriticar ao extremo por ter pedido um bom movimento no mercado que tem muita gente que faz isso sei lá semana passada o RNZD caiu 3 mil pips ai meu Deus perdi tudo isso eu deveria estar olhando para a tela por que você deveria será que você não estava ocupado ou ocupada fazendo outra coisa você não deveria estar olhando para a tela você deveria estar focado naquilo que você estava fazendo na hora não fique nesse apego no mercado e muita gente acaba se autocriticando e isso é muito ruim para a sua parte de psicologia principalmente quando você for operar operar focando no dinheiro e não nas competências que a profissão exige vocês conhecem algum milionário algum bilionário eu vou falar na linguagem que todo mundo gosta de ouvir milionário bilionário que ficou rico com dinheiro foi o dinheiro que deu esses milhões e bilhões para eles não não foi o que deu dinheiro para eles o patrimônio foi conhecimento e nessa profissão como trader ou com uma trader você precisa focar nas suas competências porque é isso que vai te dar resultado se você foca no dinheiro qualquer lucrinho que você tiver você vai entrar naquela onda de que lucro bom é lucro no bolso e aí lucro bom pode ser o que dois dólares um dólar e aí enfim fica uma bagunça foque nas competências que os resultados vão vir ok e também dar ouvidos a qualquer um diz qualquer um que diz sobre o seu operacional sem o seu consentimento que tem o que tem no mercado financeiro de gente assim é um monte é um monte de gente falando o que você tem que fazer tá errado você deveria ter olhado a confirmação e não sei o que você deveria ter olhado a notícia e tal será que as pessoas ainda não entenderam que o mercado se trata de personalidade e não de padronização porque é isso então é isso que você tem que pensar a partir de hoje foque na sua personalidade porque não existem se aliás por que existem tantas pessoas ensinando se existe só uma forma de enxergar o mercado pelo menos eu tô usando aqui o que essas pessoas pensam porque eu acho que elas pensam isso que existe só uma forma de enxergar o mercado não existe existem várias pessoas ensinando de formas diferentes porque cada um tem a sua forma de operar cada um tem o seu mindset cada um tem o seu perfil então não tem por que você ficar dando ouvidos a outra pessoa que você nem conhece às vezes sem o seu consentimento só dê ouvidos pra quem você fala assim cara eu quero que você me ensine porque eu vi uma coisa em você que pode me ajudar aí sim você tá agregando alguma coisa pra sua vida ok e aí vem a parte dura tá preparado se não tiver bebe um copo de água porque agora vem a parte que eu vou falar a modo sargento e também um pouco sobre uma parte da psicologia que fala que o ambiente onde você está inserido influencia totalmente nas suas decisões ou molda pelo menos elas ok o mercado não se importa com você exatamente muito menos com a sua opinião sobre o preço e essa parte do mercado não se importa com você eu tô querendo dizer num sentido mais agressivo ele não se importa se você por exemplo vai estar vivo hoje ou amanhã ele não se importa então já comece a eliminar da sua cabeça essa ideia de que o mercado tá me perseguindo e tem corretora que caça stop e a plataforma que tá ruim e que é isso que é aqui enfim pode parar com isso daí o mercado não se importa com você o Donald Trump ele não vai fazer um tweet porque você tá vendido ou comprado no euro dólar ele não se importa ele se importa com o contexto macroeconômico e ponto acabou ok muito menos com a sua opinião sobre o preço e um exemplo disso digamos que você tá aqui mais uma vez no gráfico e aí você com a sua com o seu conhecimento sobre o mercado você percebe que o mercado fez uma perna de acumulação aqui e começou a retrair ou seja a onda zélio todo mundo sabe o que que é isso pelo menos a maioria das pessoas sabe fez a perna de acumulação fez a retração e depois rompeu e fez o pullback com o engolfo de alta o que que você faz você compra porque foi isso que você aprendeu aí o mercado você coloca o seu alvo aqui porque você percebeu que ali é uma região onde os vendedores podem retomar o preço porque foi a partir dali que eles conseguiram fazer fundos menores isso já é um tema pra semana que vem então fique ligado aí ok digamos que você colocou o seu alvo ali você tem o seu engolfo o seu pullback aí você entra e o mercado faz isso ai meu Deus eu tava comprado eu aprendi que depois que o mercado romper eu tenho que entrar a favor do rompimento mas o mercado ele anulou o seu rompimento com um candle muito mais forte da força contrária depois ele faz isso daí você acha que por algum motivo o mercado se importou de você ter perdido dinheiro aí não então é isso que você tem que começar a praticar a partir de hoje as coisas no mercado não são como a teoria te ensina na análise não é essa coisa teórica que a gente vê essa coisa bonitinha rompeu comprou às vezes o mercado ele vai fazer isso daí e você precisa lidar com isso da melhor forma possível e como é que você lida eu tinha um stop meu stop tava aqui eu estou protegido e ponto final vida que segue é assim que um trader profissional enxerga o mercado se você ficar incomodado com isso você já vai entrar naquele ciclo medo, insegurança e vai querer trocar o setup o tempo inteiro e não vai chegar em lugar nenhum ok e outro exemplo vamos usar padrões de candle tem gente que olha um padrão olhou o gráfico de novo aí vê o mercado lá em tendência de alta e aí você aprendeu que quando o mercado faz um padrão de candle você tem que entrar de acordo com o que o padrão de candle diz e aqui a gente tem uma estrela por exemplo tem todas as configurações tem o fechamento do candle posterior abaixo da mínima dela e aí você vai fazer o que? você vai colocar o seu stop acima da máxima dessa estrela como muita gente faz e aí o mercado vem e faz isso por pips e por um gapzinho ele te tirou da jogada e depois ele fez isso daqui e aí que vem aquela fonte aliás aquela manada de pessoas que fala assim não o mercado está me perseguindo não sei o que lá foi o Trump que falou isso foi aquilo não o mercado é isso e você tem que começar a lidar com isso da melhor forma possível a verdade é essa às vezes você vai fazer tudo certo e o mercado vai simplesmente fazer o contrário se incomodou com essa ideia então essa profissão não é pra você então comece a trabalhar essa parte a partir de hoje ok? o mercado não é uma pessoa tá? porque eu fico vendo muita gente falando o mercado como se ele fosse uma pessoa parece que tem uma coisa ruim ou pessoal com você um ranço contra você o mercado o mercado não é uma pessoa ele é sim um conjunto das mesmas e um sistema onde compradores e vendedores estão disputando o tempo inteiro então você por exemplo de novo com exemplo prático digamos vamos usar esse exemplo aqui o canal de baixa você viu uma acumulação aqui embaixo você viu o rompimento dessa acumulação ao mesmo tempo foi um rompimento onde fez o pullback no canal na extremidade do canal de baixa o que você vai fazer? você talvez entre vendido porque você aprendeu que tem que sempre seguir a tendência mas outras pessoas vão entrar compradas porque elas estão olhando isso daí então milhões de pessoas vão vender e milhões de pessoas vão comprar então não tem como você saber pra onde o mercado vai principalmente nessa situação aí inclusive eu estou vendido nesse trade eu decidi vender esse trade eu estou pegando aqui exemplos recentes eu estou vendido aí e o mercado foi ao meu favor mas ele poderia ter ido pro sentido contrário como é que eu vou saber eu não sei então não faz nem sentido a gente ficar ansioso na operação ou com medo ou insegurança ou alguma coisa do tipo porque a gente não sabe pra onde o mercado vai no final das contas porque ele é um conjunto de pessoas e as pessoas o tempo todo mudam de opinião sobre as coisas então comece a pensar nisso também ok? e também sempre leve em consideração que um trader é submisso ao seu setup eu entrei vendido mas eu conheço muita gente que também estava olhando entrou comprado com lote grande etc e enfim cada um tem a sua forma de operar então sempre leve isso com você um trader é submisso ao seu setup ok? e ser autêntico é um fator consistência sabe essa consistência que você tanto quer? seja autêntico que com o tempo ela vai aparecer estou falando sério parece bobagem parece simples mas é simples seja autêntico ou autêntica e a sua consistência talvez daqui a alguns dias ou meses ou semanas ou anos depende do seu processo de aprendizagem ela vai começar a aparecer ok? entenda também de uma vez por todas que mercado ele só se importa com giro de capital e o seu trabalho como trader é analisar e executar vocês estão percebendo que eu estou falando aqui de uma forma até que muito fria mas é isso que você tem que ser você tem que ser seco ou seca e frio ou fria na frente do mercado assim como ele é com você e ponto final não tem que envolver emocional nem nada disso porque isso tudo vai te prejudicar ok? o impacto das oscilações também é uma coisa que eu vejo muitas pessoas sofrendo no mercado né? porque assim como dito antes as decisões são moldadas pelas emoções e essas emoções elas acabam nos deixando vulneráveis vulneráveis aliás ao irracional ok? e aí mais um exemplo prático digamos que você viu aqui o mercado uma tendência de baixa e você viu um engolfo de alta você aprendeu que você tem que entrar comprado e fim de história o mercado não fez nem mínimas abaixo dessa última que ele deixou você viu um engolfo de alta e você entrou comprado então essa faixa vermelha aí é o seu stop e essa faixa verde aí essa linha verde é o seu trade de compra então você entra comprado e aí você vê esse candle aí você fala ai meu Deus o mercado estava subindo estava subindo e agora ele me deu essa rejeição aí não gostei disso mas uma pessoa que opera com racionalidade sabe que o mercado ele normalmente ele faz pelo menos o pullback no fechamento do candle no caso do engolfo ou então na máxima do candle posterior aliás anterior ao engolfo nesse caso aqui então repetindo o mercado ele pode fazer o pullback ou no fechamento do engolfo ou na máxima do candle anterior ao engolfo e aí você nesse caso se você não conseguir lidar com essa situação você vai achar que o mercado ele vai continuar caindo e aí o mercado ele faz isso com o candle de acreção e depois ele sobe olha só você respondendo com a sua emoção olha as oportunidades que você perde no mercado por conta disso então sempre opere com racionalidade esqueça as emoções na hora de operar porque você não vai precisar delas nem que sejam emoções de felicidade alegria tristeza não importa elimine todas e opere com racionalidade e também nos questionar o tempo inteiro se estamos certos ou errados pode diminuir a nossa autoconfiança e concentração durante as nossas atividades então naquele exemplo que eu acabei de mostrar você estava bem você tinha fundamentos para entrar mas aí você ficou se perguntando principalmente quem começa fica olhando para a tela o tempo inteiro aí fica se perguntando meu Deus estava subindo agora está voltando mas o mercado ele sobe e desce o tempo inteiro é oscilação então você tem que saber lidar com isso e parar de ficar se questionando se você está certo ou está errado você primeiro antes de operar você tem que fazer um backtesting para ver se aquilo ali é o que você está achando que pode te promover no mercado se não você já está fazendo errado aí também então faça um backtesting é uma boa para você saber o que você está fazendo e portanto confie na sua intuição sempre na sua intuição no seu operacional aliás é o seu operacional você desenvolveu aliás se você não desenvolveu ainda desenvolva porque a consistência ela só vem quando você desenvolve o seu operacional certo e aí vem aquela coisa que todo mundo tem medo gente o tempo está estourando aqui mas daqui a pouco eu já vou terminar o stop loss do trading stop falei esse nome você já ficou até com medo provavelmente ele é ruim dependendo da forma que você enxerga no sentido ruim seu capital diminui pegou no seu stop seu capital diminui ou você deixa de ganhar o que você esperava você colocou o seu alvo lá bem sei lá mil pips de distância mas o mercado acabou voltando e pegando no seu trading stop que é uma ferramenta que move automaticamente o seu stop e aí você saiu com menos do que você esperava esse é o sentido ruim e você fica de fora do mercado olha só o stop só faz isso agora no sentido bom ele evita que você perda todo o seu capital o stop loss ele permite que você mesmo perdendo continue operando continue buscando outras oportunidades no mercado e te protegendo de qualquer tipo de eventualidade então payroll da vida você está comprado no dólar e aí sai uma notícia ruim no payroll e aí já era volta conta a sua posição e aí você se você não tiver o stop é capaz de você perder todo o seu dinheiro porque tem gente que até evita operar no payroll por conta dessas oscilações dele ele também permite que você faça outras coisas no seu dia a dia sem a necessidade de estar olhando o tempo inteiro para a tela e ainda garantindo lucro flutuante esse é o trabalho do trailing stop então você está lá sei lá fazendo alguma coisa no seu dia você teve que sair urgentemente para alguma coisa e aí você deixou uma ordem aberta não se preocupe o trailing stop ele está lá ele está querendo dizer o seguinte para você pode ir eu cuido das coisas por aqui pronto são as suas melhores ferramentas mas tem gente que olha o stop e o trailing stop como uma coisa horrível isso não é uma coisa muito boa acredite isso pode afetar no seu emocional ok um outro exemplo prático aqui você viu o mercado com essa congestão aqui e aí depois você fez as suas marcações você colocou o seu alvo aqui embaixo e aí de repente o mercado ele faz isso seu stop ele estava ali naquela primeira linha vermelha ali certo e aí o mercado ele foi a seu favor você entrou vendido porque você viu que o mercado rompeu essa congestão você entrou vendido e aí você percebeu que nesse último candle vermelho aqui dos vendedores eles acabaram rompendo esse suporte você move o seu o seu stop o trailing stop ele já faz isso por você e aí vem outro candle dos vendedores e ele vai continuando indo a seu favor e continua indo e continua indo e aí ele faz uma inside bar aqui por exemplo aí você move o seu stop de novo ou o trailing stop já faz isso inside bar é o que? é um candle pequeno com corpo pequeno e posteriormente vem um candle de força contrária com uma força muito mais forte é um candle de continuação praticamente e aí é um movimento aliás de continuação e aí o mercado ele vem e faz isso ele pegou no seu trailing stop olha só que coisa maravilhosa você se protegeu da oscilação e ainda saiu no lucro e tem gente que continua enxergando trailing stop ou stop como uma coisa ruim e aí depois imaginando um cenário que você não colocou stop nem trailing stop se não existisse olha o que o mercado faz depois ele foi exatamente onde você colocaria o seu stop mas ele poderia ir muito além ele poderia levar o seu dinheiro todo embora e aí tchau tchau a ideia de ser trader liberdade financeira acabou porque você não tinha essas ferramentas na hora então valorize o stop ele é seu amigo ok? e o tilt é aí se você não conseguir lidar com o stop se você não vê ele de forma positiva o tilt é o que você vai ter na sua vida e quais são os sintomas e as consequências dele primeiro medo de perder porque você não lida com a ideia das oscilações normais que o mercado faz você não consegue lidar e o stop é uma coisa é uma ferramenta importante para você o trailing stop também e aí você acaba ficando com medo de perder você não aceita aquelas ideias de por exemplo o mercado rompeu a figura como eu mostrei no início a bandeira rompeu a bandeira fez o pullback te estopou você não aceita você olha a bandeira de novo você fica com medo de operar a bandeira porque no seu viés retrospectivo você colocou tem armazenado na sua mente que você viu o mesmo movimento só que você foi estopado e aí você fica com o dedo travado essa é a gíria do mercado também tem o perfeccionismo que você tem que acertar o tempo inteiro que na verdade já é vício porque você fica olhando para a tela o tempo inteiro buscando oportunidade que nem existe às vezes o mercado está sei lá tem um feriado e você acha que o mercado vai se mexer chega nesse nível tem a perda de confiança você não acredita mais em você você começa a terceirizar os erros os problemas e etc culpa a corretora culpa o mercado culpa o presidente de não sei aonde etc tem a diminuição da capacidade cognitiva isso vai para a sua vida pessoal também se no mercado você não souber lidar com essas situações a sua capacidade cognitiva vai diminuir porque você vai ter um esforço psicológico tão grande um esforço mental em querer sempre estar acertando 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 que talvez se você não souber lidar com a ideia que mercado não é só acerto você vai começar a esgotar a sua capacidade de pensar durante o dia coisa simples que você faz ler e escrever você pode até perder você também pode desenvolver enxaqueca você vai ficar trancado num quarto no escuro porque você não conseguiu lidar com a ideia que o mercado te estopou e em casos extremos depressão e até transtorno mental transtorno mental camisa de força hospício é isso que eu estou falando e depressão existem relatos de pessoas que se mataram porque não conseguiram ganhar dinheiro no mercado então a psicologia é a parte mais importante por conta disso se você não conseguir lidar aliás se você não conseguir se estruturar a realidade do mercado é isso tudo que você vai ter agora se pergunte é isso que você quer para a sua vida então comece a enxergar o mercado de forma séria e baseado no racional e não no emocional ah é fácil falar exatamente então vá para a prática e aprenda como é que faz simplesmente isso porque falar realmente é muito fácil a gente tem que viver a cada dia para a gente ir se aprimorando e se adaptando naquele ambiente certo e como que a gente lida com o tilt dê uma pausa e lembre que você tem uma vida fora do mercado você tem família você tem amigos amigas mesmo que sejam poucos contados a dedos mas você tem então aproveite esses momentos com a sua família com seus amigos ou seus coisas que você faz em casa não importa faça coisas que você faz fora do mercado lembre que você antes de mercado você tinha uma vida então lembre da sua vida de novo e cuide dela e no mercado você faz sua parte depois ok seja frio assim como o mercado é com você porque se você ficar nessa coisa de ah eu eu ouvi o que ele falou mas mesmo assim eu não estou conseguindo se você sair desse webinar hoje e continuar do mesmo jeito você entrou no ouvido e sai pelo outro e você continuar estimulando a parte emocional na sua vida o mercado ele vai detonar com você como um colega meu costuma dizer também ele é trader também só que na BMF o mercado ele vai te colocar de joelho você vai ficar totalmente ali humilhado na frente do mercado então seja frio assim como ele é com você até mais se possível e aí para terminar a migração da conta demo para a conta real porque existe a parte psicológica nisso daí a conta demo é importante que você possa praticar e edificar a sua estratégia conforme o tempo e por que eu estou colocando isso porque é assim que você tem que pensar sobre conta demo ah mas eu quero testar meu psicológico na conta real você quer perder dinheiro na conta real porque você não sabe operar pelo menos você que está começando então você vai perder dinheiro e na conta demo você tem a oportunidade de fazer isso sem ficar exposto com o seu capital que você ganha aí trabalhando suado independente do que você faz aí do trabalho que você exerce e negocie com valores que você tem em mãos então não adianta você colocar lá 10 mil dólares e você não tem nem 100 dólares para colocar na corretora pelo amor de Deus coloque o valor que você tem na vida real que você vai sentir a parte psicológica a partir disso desde que você também estabeleça um planejamento mesmo que sejam 100 dólares estabeleça um planejamento tenha disciplina e siga o plano certo? e a conta real é o momento de você simplesmente fazer as coisas que funcionaram em conta demo então você vai pegar tudo aquilo que funcionou em conta demo e aplicar na conta real pronto é só isso que você faz eu estou falando pronto de uma forma simples porque é assim que você tem que fazer você trabalha com a sua parte psicológica assim trabalhando com o simples então é isso que você tem que dar quais são as prioridades de cada conta conta demo é para isso real é para isso na real eu vou ganhar dinheiro e na conta demo eu vou ficar só testando estratégia pronto só para isso certo? agora com qual base e pensamento você está indo para a conta real isso é importante também sobre a base o Daniel Kahneman também ele apresenta o conceito de taxa base estatística que é quando você possui informações factíveis e estatísticas armazenadas no seu subconsciente e que são utilizadas como base racional para tomada de decisão lembra do backtesting que eu falei? faça um backtesting que você já vai ter os fundamentos e os fatos para que você chegue na conta real e não fique naquela ansiedade etc porque você já vai saber o que você tem que fazer então o backtesting é uma forma de você ter a sua taxa base estatística ok? e já no pensamento o pensamento do apostador é o seguinte agora se eu perder dinheiro de verdade apostador pensa desse jeito eu vejo muita gente falando isso agora o pensamento de um profissional é independente do que houver vou seguir o plano então vocês perceberam que até aqui eu fui extremamente frio com as recomendações que eu dei em termos de psicologia porque é exatamente assim que você tem que ser e ponto final está até redundante eu estar falando isso o tempo inteiro mas eu tenho que colocar isso na sua mente é assim que você tem que ser e ir para o mercado você tem que ser desse jeito uma pessoa fria e literalmente seca no mercado tá? e por fim gente tenha paciência tenha paciência que a sua hora vai chegar tenha paciência com você mesmo vai ter dias que você vai errar você vai achar que viu uma coisa mas você não viu isso é normal isso acontece com todo mundo vai ter dias que você analisou tudo bonitinho mas o mercado vai fazer outra coisa por exemplo aconteceu comigo essa semana eu entrei vendido em uma paridade mas aí o banco central de um determinado país decidiu diminuir a taxa de juros para estimular a economia eu achei que a diminuição da taxa de juros seria ruim por conta de outros contextos que eu vi mas foi positivo para o país a moeda subiu e eu provavelmente já estou estopado uma hora dessa porque eu estou falando com vocês aqui e tem ordens abertas duas ou três ou quatro nem sei então olha a tranquilidade que eu tenho para falar com vocês por que eu tenho essa tranquilidade toda para estar ministrando webinários sobre psicologia e com ordens abertas porque eu tive paciência comigo mesmo para confiar o suficiente em mim para que independente do que aconteça no mercado o meu operacional ele já me garante o resultado que eu quero ok bom eu vou ficando por aqui eu espero que esse conteúdo tenha sido bom para vocês a gente até cedeu alguns minutinhos do tempo aliás não a gente terminou bem na hora oito horas em ponto praticamente falta um minutinho para oito horas então eu espero algumas considerações finais da minha parte eu espero que você consiga levar isso tudo que eu te trouxe com seriedade porque eu não preparei isso daqui para ser mais um webinar que você vai ver na internet eu acho que isso tudo que eu passei aqui para vocês é uma coisa que eu desenvolvi ao longo da minha experiência eu fui eu sou um tipo de trader raiz que começou sem nada e hoje as pessoas vêm atrás de mim querendo dicas querendo um treinamento alguma coisa do tipo inclusive eu estou aqui com vocês agora a corretora está dando a take me está dando oportunidade para vocês aprenderem isso tudo de graça então eu espero que vocês consigam levar isso para a vida de vocês ok perguntas eu vou responder talvez por e-mail se for muito complexas eu respondo por e-mail e eu vou ficando por aqui eu espero que você tenha aproveitado da melhor forma possível e até a próxima ou seja semana que vem tchau